Meu nome é Patrícia, sou diretora do CEMEI Padre Tarcísio. É com muita alegria que estamos participando da primeira gincana realizada pela Secretaria do Meio Ambiente. Estamos aqui para apresentar para vocês o nosso grito de guerra. Curtam e compartilhem! Azul é o mar! Este é a floresta! Toda a mercureira é tudo que nos resta! Vamos ajudar o planeta a preservar! CEMEI Padre Tarcísio e começa a trabalhar!